Fala aí galera, bom dia, 8 de dezembro de 2021 Mais uma máquina indo embora, olha que coisa mais linda do mundo Tá escrito Glória a Deus e abençoado, Renan Olha lá, ei, boa viagem Venda do pitrenzão, olha lá, o pitrenzão foi embora Seu aparecido, Renan, lá de Nova Londrina Nova Londrina Abre o Miro, ARB Transportes Que Deus abençoe muito Que o pitrenzão traga muita prosperidade, muito sucesso É mais uma máquina linda na rodagem aí, olha Olha que coisa linda Ei, lá, como Deus é bom, né Só gratidão, só gratidão Deus abençoe, Deus abençoe Vai pro grão, olha lá, vai pro grão Seu aparecido, obrigado a confiança Renan, boa viagem, tudo de bom